Comida, então! Comida, meu! Você tira foto? Eu vou dançar! Eu vou dançar! Deixa eu achar alguém pra me dançar! Vai dançar! Ah, aperta aí, velho! Tchau, então! Obrigada! O que ela falou pra você? Pra vir pelo meio separar os carnais! Vai! Você não vai esquecer pra isso! Pensa aqui, irmão! Pensa aqui! Aqui, ó! Não é? É! Vai, fala! O casal pra esquerda! um casal brasileiro o 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 Obrigado. 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 Lá dentro da coleira. Obrigado. Agora... Pará fazer! Mulher na frente do ó 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 Obrigado. 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 Obrigado o que éso atual positivo. Obrigado. 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 Mariana. 10, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 19, 19, 19, 20, 20. A gente vai lá, a gente vai lá. Obrigado. . 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